Eu estou aqui no campo de parte, meu nome é Fábio, vim dar a entrevista no YouTube para falar sobre a minha impressão, eu vim muito porque eu estava interessado em ver a parte de interatividade de vídeo, tem uma apresentação bastante interessante, eles falam das linguagens, para você poder transmitir vídeo, interagir, acho que isso vai inovar também no YouTube, que hoje é só acertar o play e poder ver, né? Então, acho que muita gente vai poder criar coisas diferentes do que tem hoje, como por exemplo, uma programação mais personalizada, com comerciais, que hoje não existe, o que mais pode ter? Você pode poder colocar fotografias, interagir com as fotografias, usar as ordens, o que mais pode ter? Ele pode dar mais ideias depois para a gente, naquele meio da entrevista dele.